Você não me conhece, mas a partir de hoje nós vamos nos conhecer, porque nós vamos discutir juntos, eu e você, o que é mais importante para você, o que importa e o que você sente, o que é mais necessário para que seu dia a dia melhore. Você não é mais um, você é um ser humano que mora no estado de São Paulo e como tal tem que ser tratado como cidadão, mas principalmente como homem de bem e mulher de bem. A partir de hoje, nosso trato é discutir o que é importante para você, porque só você, meu amigo e minha amiga, sabem o que é mais necessário para que a sua vida melhore, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Só você é que sabe o quanto é importante e o quanto dói, às vezes, você não conseguir resolver coisas simples. Mas, porém, e o mais importante de tudo, é que aqui, nesse espaço, o que pode parecer nada para os outros, para mim e para você, vai ser importante. Sabe como a gente constrói um lugar melhor? É quando nós damos as mãos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as nossas famílias e, juntos, chegamos em algum lugar. E eu queria fazer esse intercâmbio com você. Vamos construir esse elo do bem, essa corrente onde vai se trazer a cidadania, mas, principalmente, a humanidade e a cidadania, para você que mora aqui, comigo, em São Paulo. O mais importante não são as propostas. O mais importante é saber se dentro das propostas existe um espacinho, mesmo que seja pequeno, para você. Porque esse pequeno espaço é o grande, é o que vai resolver a sua vida. Pense nisso, que para endireitar esse Estado, é necessária a sua participação e é isso que eu quero, estar junto de você, sair do comum, levantar da cadeira e dizer, agora eu quero mudar a minha vida e tomar essa atitude. Para agora, para já, porque as eleições passam e você ficou. E elas voltam, os seus filhos vão estar aí. E você agora tem esse poder de decisão, de mudar para melhor. Se a gente quer endireitar o Estado, se São Paulo precisa mudar, é preciso endireitar São Paulo. E só se faz isso junto a você. Eu e você, juntos. Eu, sua voz. E você, aí desse lado, dizendo o que é necessário. Vamos juntos. TRTB 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 TRTB